Bomba do C10 Oficial A caminhão do Brega eu vou que voa Fumando baseado o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco Safada A caminhão do Brega eu vou que voa Fumando baseado o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco A caixa e dá uma mamã Até o dia amanhã Aquele jeito, hein? Basou, 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 basou Até o dia amanhã A caminhão do Brega eu vou que voa Fumando baseado o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco Safada A caminhão do Brega eu vou que voa Fumando baseado o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco Safada Se a caminhão do Brega eu vou que voa Fumando baseado o baile começou Até o dia amanhã Balação, 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 balação Eu vou que voa Eu vou que voa E explodiu Ela é mauva, é indecente Ela caprichando a centraladação de câmera lenta Ela é mauva, não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai gemendo assim Ela é mauva, é indecente Ela caprichando a centraladação de câmera lenta Ela é mauva, não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai gemendo assim Gostou Ai, mamãe E a bonzinha? E aqui é isso Balaçando, 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 balaçando Bota a piseira, bota a abraçada Um giro, um cavaco Ela é malva, é indecente Ela capricha na sentada, dançando, e câmera lenta Ela é malva, que não tem dor de mim E quando eu boto nela, ela vai remendo assim Ela é malva, é indecente Ela capricha na sentada, dançando, e câmera lenta Ela é malva, que não tem dor de mim E quando eu boto nela, ela vai remendo assim E vaiированão Jaime Baxia E o Japonzinho da Cachoeira Balaçando, balaçando, balaçando Fiseiro de paredão Foi criminoso, moleque, mulherengo Maquinado, bem trajado, seu mau elemento Foi vida louca, 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 valoriza a vida E se eu for de gol, vai vir o novo mais loucaído Desde menor, que a minha escola é minha favela Não tem recuperação pra quem for reprovado nela A minha matemática soma só resultado Diminuir aqui já motivou pra ser cobrado Eu digo é necessidade, não é não, tô mentindo Porque já nasceu no sangue, já vem no extinto Aqui é só lobo menor, ruivando na montanha E no meu prato principal, só carne de piranha E o rodão, olha, é tacando fogo no balão Com miando de loial, estando esses alemão Pinote de meia-meia, é claro, ninguém derruba Além de ser envolvido, nós é piloto de fogo E o rodão, olha, é tacando fogo no balão Com miando de loial, estando esses alemão Pinote de meia-meia, é claro, ninguém derruba E além de ser envolvido, nós é piloto de fogo Oi, criminoso Mulher que mulherengo, maquinado, bem trajado Esse mau elemento Ô vida louca, 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 valoriza a vida E se eu for de golpe, vai vir um novão mais louco ainda Desde menor, que a minha escola é minha favela Não tem recuperação pra quem for reprovado nela A minha matemática soma só resultado Diminuir aqui já motivou pra ser cobrado Eu digo é necessidade, não é não, tô mentindo Porque renasceu no sangue e já vem no instinto Aqui é só lobo menor, ruivando na montanha E no meu prato principal, só carne de piranha E o rodão, olha, é tacando fogo no balão Com miando de loial, estando esses alemão Pinote de meia-meia, é claro, ninguém derruba E além de ser envolvido, nós é piloto de fogo E o rodão, olha, é tacando fogo no balão Com miando de loial, estando esses alemão E o norte de meia-meia, é claro, ninguém derruba E além de ser envolvido, nós é piloto de fogo Eita, menino Irapãozinho Dica Pena Grande pro Brasil Da favela pro mundo Da cachoeira Dois criminosos Mulher que mulherém Olha o rebolado dela Olha o rebolado dela Pipi, pirou de rei Pipi, pirou de rei Ela tá de mini saia Ela tá de mini saia Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi Eita, eu vi a etiqueta Na calcinha da menina Eita, eu vi um babado Quase me acabo De tanto olhar Do Japãozinho da cachoeira Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Mostra teu jingado Mulher brasileira E o Japãozinho Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Mostra teu jingado Mulher brasileira Do Japãozinho Olha o rebolado dela Olha o rebolado dela Pipi, pirou de rei Pipi, pirou de rei Ela tá de mini saia Ela tá de mini saia E eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eita, eu vi a etiqueta Da calcinha da menina E o Japãozinho Eita, eu vi um babado Quase me acabo De tanto olhar Balaçando, balaçando Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Mostra teu jingado Mulher brasileira O Japãozinho Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Mostra teu jingado Mulher brasileira Rê, rô, pô, pô O Japãozinho Balaçando Balaçando, balaçando Balaçando, balaçando Rê, rô, 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 rô Rô, 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 rô E o Japãozinho É safada Se se faz de santa Dentro da Evoque Prata Tocando escobaias Bates jogando na cara Na mira do flash da fama Nós mete macha E se faz de tromba Vó, na revoada Tô fazendo história Com a minha clock Me assustei com a sua cabeça De fazer um tempo que eu não te via Mas fica sabendo que tu tá solteira Curtindo a noite Tá com as amigos Achei interessante que tu tá de volta Aproveita o momento Curte a vida Que a moça de luxo Entra na Evoque Eu vou te lembrar A galera vai postar no Instagram Se não pegaram meus contratos Vamos viver o momento Foda teu do trampo Se a conta aqui tu deu uma santa Aproveita e faz o favorzinho Aproveita e faz o favorzinho E qual que o pitch é do Escobar Dentro da Evoque Prata Tocando escobaias Bates jogando na cara Na mira do flash da fama Nós mete macha E se passa e tromba Vai, vai Na revoada Tô fazendo história E postando minha clock Eu vou cair pra pista Avisa minha mina Que eu vou chegar mais tarde E se correr tudo bem Um áudio Citroën Ou uma Cavazaki Pra dar um rolê no morro De presente pra elas Um cordão de ouro Disposição na pista Dinheiro no bolso Deixa Deixa o bonde passar Quem tem fé em Deus Joga a mão pro ar Oi, 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 oi A nossa firma é rica E pra colar com a nossa capa de revista Deixa Deixa o bonde passar E fecha com o iapão Joga a mão pro ar Oi, 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 oi A nossa firma é rica E pra colar com a nossa capa de revista Deixa Eu ia pãozinho Bota o iapão pro ar Bota o iapão pro ar Aquele jeito Oi, eu vou cair pra pista Avisa minha mina Que eu vou chegar mais tarde E se correr tudo bem Um áudio Citroën Ou uma Cavazaki Pra dar um rolê no morro De presente pra elas Um cordão de ouro Disposição na pista Dinheiro no bolso Deixa Deixa o bonde passar Quem tem fé em Deus Joga a mão pro ar Oi, 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 oi A nossa firma é rica E pra colar com a nossa capa de revista Deixa 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 o bonde passar Quem fecha com o japao Joga a mão pro ar Oi, 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 oi A nossa firma é rica E pra colar com a nossa capa de revista Chama Chama É o japaozinho Fizeram fã MC Pelo Pá Tamo junto Daquele jeito Japaozinho da Cachoeira Meu patrão Vai, vai Salta a guitarrinha mais safada do Brasil Vem a pãozinho da Cachoeira Chama Hoje tem festinha Vamos dar um rolê Liguei meu paredão E a convida e a mulher Salvador, Salvador Quero curtir a vida Porrada e namorar Eu gostei de rapariga Hoje tem festinha Vamos dar um rolê Liguei meu paredão E a convida e a mulher Sabado, Sabado Quero curtir a vida Porrada e namorar Eu gostei de rapariga Tem forro, tem pisei Tem curtição Tem de manter Tem coroa, tem novinho Tem as que brinca As que não brinca Tem forro, tem pisei Tem curtição Tem de manter Tem coroa, tem novinho Tem as que brinca As que não brinca Bota pressão Bota pisei E o japonzinho da caixa Ai meu Deus do céu A medição do paredão Assim Hoje tem festinha Vamos dar um rolê Liguei meu paredão E a convida e a mulher Sabado, Sabado Quero curtir a vida Porrada e namorar Eu gostei de rapariga Hoje tem festinha Vamos dar um rolê Liguei meu paredão E a convida e a mulher Sabado, Sabado Quero curtir a vida Porrada e namorar Menino Tem forro, tem pisei Tem curtição Tem de manter Tem coroa, tem novinho Tem as que brinca As que não brinca Tem forro, tem pisei Tem curtição Tem de manter Tem coroa, tem novinho Bota baixinha Bota baixinha assim Assim Tem forro, tem pisei Tem curtição Tem de manter Tem coroa, tem novinho Tem as que brinca E as que não brinca Ai meu Deus do céu Tem forro, tem pisei Do Japãozinho da Cachoeira Bota a pressão Aumenta o som do paredão Rrrr-ri-ri-pou Rrrr-ri-ri-pou Ela me escolheu Tava perdido no brega, observando a dana Sem intenção de fazer nada De longe a novinha, só peca De quebra jogando arra E com cara de coisa errada Tanta gente no brega e ela me escolheu Falou no vidinho Ela falou, mão pra cima Armada com bundão 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 Ela roubou meu coração Tava perdido no brega, observando a dana Sem intenção de fazer nada De longe a novinha, só peca De quebra jogando arra E com cara de coisa errada Tanta gente no brega e ela me escolheu Falou no vidinho Perdeu Ela falou, mão pra cima Armada com bundão Ela falou, mão pra cima Ela falou, mão pra cima E com cara de coisa errada E com cara de coisa errada E com cara de coisa errada Oh novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E na favela, confesso, tô tem moral Subiu a quebrada pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau O novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E na favela, confesso, tô tem moral Tu subiu no bode Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau O novinha O novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E na favela, confesso, tô tem moral O baile do Japão, tu vai sentar no grau Vai sentar, vai sentar, vai sentar no grau Pra sentar, vai sentar, tu vai sentar no grau Vai sentar, vai sentar, vai sentar no grau E tu vai sentar no grau Bolação, balação, balação E a pauzinha Bota pressão, bota pisinha Vem aqui na favela Vem aqui na favela, pra sentar no grau E tu vai sentar no grau E tu vai sentar no grau Ai meu Deus do céu Bota a piseira, bota a pressão, vini Ramo no bichê E mcson, mcdl Vai rebolando gostosinho pra mim E o teu chapado já boleu um fine No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, vai É um macetinho Japãozinho da cachoeira Vai lançar Naquele no belê Parecia a tempestade Tanto raio que brotou Parecia a tempestade Tanto raio que brotou E soca com o carinho Soca com o amor E soca com o carinho Soca com o amor E soca com o carinho Soca com o amor E soca com o carinho Soca com o amor Ela fez bronze do fitinho Olha que pilantra safado Ela fez bronze do fitinho Olha que pilantra safado Vai, entra na vara Vai, senta aqui na vara Vai, senta na vara Lá, bichinha safada Da-ca-da-ca-da-ca-da-ca-da-ca-da-ca-do amor DJ-Sony 4, game 4, play Da-ca-da-ca-da-ca-da-ca-da-ca-do amor Soca com o carinho Soca com o amor Vai rebolando o gostosinho pra mim Eu tô chapado e agulei o fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força vai, toma setinho Jabãozinho da cachoeira Lança daquele motelê Parecia tempestade Tanto raio que brotou Parecia tempestade Tanto raio que brotou E soca com o carinho Soca com o amor E soca com o carinho Soca com o carinho Soca com o amor Ela fez bronze do fitinho Olha que pilantra safada Ela fez bronze do fitinho Olha que pilantra safada Vai, vai sentar na hora Vai, entra aí na hora Vai, senta na hora Bichinha safada Casa, 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 o amor Bota pra bater no faredão Ah, chum! Casa, 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 o amor Soca com o carinho Soca com o carinho Soca com o amor Soca com o carinho Socar do sal'da Estamos de novo Ai, eu quero é até mais Eu quero atreditar O expensive Rampo dos caras Às das 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 Já liga na má intenção Perguntando se eu tô sozinho no meu colchão Tu sabe que eu não digo não Tu senta forte e deixa fraco o meu coração Tá quase morando na minha casa Tu vai mais deixar a volta marcada Perversa, riu a muita mania De querer sentar na peça todo, todo dia Perversa, riu a muita mania De querer sentar na peça todo, todo dia Já liga na má intenção Perguntando se eu tô sozinho no meu colchão Tu sabe que eu não digo não Tu senta forte e deixa fraco o meu coração Tá quase morando na minha casa Tu vai mais deixar a volta marcada Perversa, riu a muita mania De querer sentar na peça todo, todo dia Perversa, riu a muita mania De querer sentar na peça todo, todo dia Perversa, riu a muita mania De querer sentar na peça todo, todo dia Perversa, riu a muita mania De querer sentar na peça todo, 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 ela quer sentar na peça Perversa, riu a muita mania De querer sentar na peça todo, todo, ela quer sentar na peça E quando ela chega para o baile De vestido de bala de rétis, ela é tipo bandiquete Destaque na cabra sexo poderosa e maravilhosa Onde passa incomoda, onde passa incomoda E o arra da mente brindada só bebe tequila e chora na taça Essa mina é chapa quente, é bandido experiente Entra em cena, rouba a cena E nunca amarela cena, nunca amarela cena E tem de áudio que tem 100, pode chamar que ela vem Tá causando suzum, zoom, dá um giro de R1 Ela porta, ela roga, só gosta de andar na moda Só gosta de andar na moda E no pulso alt-brite, ouro 18 quilates Tem Armani Black Boom, o perfume é 2-1-2 E tem batom, tem maquiagem Só pra retocar a imagem, só pra retocar o baile Viu, rapazinho? Aí, meu Deus! Olha o seu! Olha o seu! Olha o seu! Olha o seu do arrocha! Balação da balança! Aqui no interior, a pegada é diferente Depois que derrubaram o boi, na morena eu boto o tente Eu tô traiadando o jeito que elas gostam Cujo encontrou a princesa da roça Vai ser a noite toda em cima de mim Fazendo seu vaqueiro de cavalinho Galopa, galopa em mim Galopa, galopa em mim E puxando seu cabelo e tu montando Vai, Japãozinho Vai, Japãozinho E puxando seu cabelo e tu montando Vai, Japãozinho E puxando seu cabelo e tu montando Vai, Japãozinho Vai, Japãozinho E puxando seu cabelo e tu montando Gostouzinho Eita, bichinha boa da mulher Aqui no interior, a pegada é diferente Depois que derrubaram o boi, na morena eu boto o tente Eu tô traiadando o jeito que elas gostam Hoje eu acho a minha princesa da roça Vai ser a noite toda em cima de mim Fazendo seu vaqueiro de cavalinho E o galopa, galopa em mim Galopa, galopa em mim E o puxando seu cabelo e tu ralando E o galopa, galopa em mim Galopa, galopa em mim E o puxando seu cabelo e tu montando Gostouzinho Vai, Japãozinho Vai, Japãozinho E o puxando seu cabelo e tu ralando Vai, Japãozinho Vai, Japãozinho Eu puxando o teu cabelo e tu montando gostosinho Vai, Japãozinho, vai, Japãozinho Eu puxando o teu cabelo e tu falando Vai, Japãozinho, vai, Japãozinho Eu puxando o teu cabelo e tu falando gostosinho Eita, bichinha, boa da mulher Eu puxando o seu cabelo e tu falando Vai, Japãozinho, vai, Japãozinho Toma, toma, toma É na pegada do rock É na pegada do riapão Eita menino, aumenta o som do paredão Bota a faca e, do riapãozinho Boração, 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 boração A pirradinha é safada e gosta de um basear Quando rolar nos cria, os playboys ficam a pirar Safadinha, ela gosta de tapar no rock Bota lá em casa, é vapo, vapo, vapo Essa novinha é safada e gosta de um basear Quando rolar nos cria, os playboys ficam a pirar Gostosinha, ela gosta de tapar no rock Bota lá em casa, é vapo, vapo, vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso, não dá do baseado Só os boys dois, um parceiro japonzinho Vai, vai, vai Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso, não dá do baseado Vou sentar por cima e por representar embaixo Se machucar na preta, é vapo, vapo, vapo A pirradinha é safada e gosta de um baseado Quando rolar nos cria, os playboys ficam a pirar Gostosinha, ela gosta de tapar no rock Bota lá em casa, é vapo, vapo, vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso, não dá do baseado Só os boys dois, um parceiro japonzinho Se machucar na preta, é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso, não dá do baseado Vou sentar por cima e por representar embaixo Se machucar na preta, é vapo, vapo, vapo Maria Juana Do Riapãozinho da Cajú Balançando, balançando Piriceiro de Paredão É na pregada do Riapão Chorou Ropa Entra na viatura do amor Ai meu Deus do céu Uou Chão Tem você da Cajú Tem a calma da Maria que vai na cena Entra na VTR, novinha do Rabão Juntou com os parceiros, vamos dar um peão Todo mundo louco Hoje tem a vitória O carro do amor Tá passando na rua Entra na VTR, novinha do Rabão Juntou com os parceiros, vamos dar um peão Todo mundo louco Hoje tem a vitória O carro do amor Tá passando na rua O carro do amor Tá passando na rua Dona Maria, relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolê com os malvadão O Dona Maria, relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolê com os malvadão Vai, vai O Dona Maria, relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolê no seu tempo Ai meu Deus do céu A viatura do Japão É o Celtinho Minha balinha branca Entra na VTR, novinha do Rabão Eu tô com os parceiros, vamos dar um peão Todo mundo louco Hoje tem aventura O carro do amor Tá passando na rua Entra na VTR, novinha do Rabão Eu tô com os parceiros, vamos dar um peão Todo mundo crazy Hoje tem aventura O carro do amor Tá passando na rua O carro do amor Tá passando na rua Dona Maria, relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolê com os malvadão Eu disse Dona Maria, relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolê com os malvadão Dona Maria, relaxa o coração Eu levo a galeguinha pra dar rolê com o Japão Eu disse Dona Maria, relaxa o coração Eu levo as bichinhas pra dar rolê no Santinho do Japão Tchau E aí, e aí, rapazinho Sebalador, meu pegador Os cinco horas da manhã Num bar E eu sentado lá É farra a semana inteira Parece até brincadeira Os cinco horas da manhã E eu tô num bar E eu sentado lá É farra a semana inteira Parece até brincadeira Eu já peguei uma gudinha, uma manguinha, uma vanguela E eu paguei esse via pra ela Já peguei uma gudinha, uma manguinha, uma vanguela Paguei cerveja pra ela Mas o dia amanheceu E tudo aconteceu Infelizmente acabou a vá E ela me pediu pra lhe deixar em casa Eu disse vai de busão Vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não mamãe Vai de busão Vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não Vai de busão Vai, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não mamãe Vai de busão Vai, vai, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não Cinco horas da manhã Num bar e eu sentado lá É farra a semana inteira Parece até brincadeira Cinco horas da manhã eu tô num bar E eu sentado lá É farra a semana inteira Parece até brincadeira Eu já peguei uma gordinha, uma maguinha, uma vanguela E eu paguei esse ficha pra ela Já peguei uma maguinha, uma gordinha, uma vanguela E eu paguei esse ficha pra ela Mas o dia amanhecer E tudo acontecer Infelizmente acabou a fada E elas me pediram pra me deixar em casa Eu disse vai de busão, vai, 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 vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não, mamãe Vai de busão, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não, mamãe Vai de busão, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não, mamãe Vai de busão, vai, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não Vai de busão que eu não deixo em casa não, mamãe Vai de busão que eu não deixo em casa não, mamãe Tô sem limite no decote da novinha e ela mexe Vem aqui pro meu colo Que eu não deixo em casa não, mamãe Vai de busão que eu não deixo em casa não, mamãe Se o corpo quer dançar Carrinha de safada quer levar uma pia É, ela quer sentar Só quer saber de festa no meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Se o corpo quer dançar Carrinha de safada quer levar uma pia Eu ia pausir Rolação, 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 rolação Eu ia pausir da cachorro Aqui só rola coisa fina O baile rola e ela desce Viva a bagaceira E o rio topo dan Tô sem limite no decote da novinha e ela mexe Vem aqui pro meu colo Que o rio topo dan Por parar de rolar no chão Se o luxo quer sentir tesão E para minha diversão Carrinha de safada quer levar um rango Por quê? Porque eu sou o rio Para mim esse amor vai da cama do gachão Porque eu sou bagaceiro Se essa quer bonita Quer gabonita e quer levar Tapinha Quer sentar Só quer saber de festa No meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Se o corpo quer dançar Se o corpo quer dançar Carrinha de safada quer levar uma pia E a pozinha da cachorro Bota abraçando Bota a braçã Bota a pizê Remorobim Balaçã 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 Chama, chama, chama Chama no pizê Remorobim Amor... Amor... Se inscreva no canal 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 E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça Encarar qualquer parada Derruba boi com a mão E o homem só no olhar Eita que menina Tá peça por feita pra casar Peguei logo meu cavalo Encostei do lado dela E começou o desafio De conquistar a mais bela Diz que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta E de brindei o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda Menina Vou te contar Bagunçou meus sentimentos E me fez apaixonar Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Manda beijo e sacana A sacana é do corró Chama do briseiro Bora balançar meu povo E essa música É de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E o forró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando eu chego no forró A mulher anda cola em mim E logo me apresenta Prazer eu sou o Vandinho Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando eu chego no forró A mulher anda cola em mim E logo me apresenta Prazer eu sou o Vandinho E logo me apresenta Prazer eu sou o Vandinho Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Aqui a pancada é segurando o irmão Alô, perto de meio, corral sustentido Aqui vai o abraço da banda, beijo sacana Tamo junto meu patrão É sucesso total Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, jogando, jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, jogando, jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão